Seguimores maravilindos, vim aqui falar com você sobre a máquina que eu ganhei no programa da Eliana Mactiva 5.0 Gente, olha, está aqui os meus salgados, minhas coxinhas Essas minhas coxinhas, gente, eu faço ela na mão Eu não uso a máquina, tá, gente? Por que eu não uso a máquina? Porque eu tenho o meu jeito já antigo de fazer coxinha, gente, entenda A máquina é uma maravilha? É! A máquina é muito boa? É! Eu não tenho nada contra a máquina, só não aprendi a fazer a coxinha na máquina Estão entendendo? Então eu continuo fazendo as minhas coxinhas na mão Do modo antigo, gente, entenda As pessoas ficam Ai, menininho, cadê a máquina que você ganhou? Ai, por que você não faz minha máquina, meu salgado? Gente, eu ganhei a máquina Muito obrigada, Mactiva, USBT Está aqui a máquina Mas eu não sou obrigada a usar, gente Não sou obrigada a usar a máquina Eu uso a máquina se eu quiser, não é? E eu não me adaptei a máquina A máquina é uma ótima máquina Mas não pra mim, eu não me adaptei Isso é uma preferência minha Né? As pessoas ficam Cadê a máquina? Fica se matando aí no salgado Fazendo coxinha Faz na máquina, gente Cada um faz da maneira que quer, não é verdade? Cada um faz da maneira que quer As pessoas querem obrigar a eu usar a máquina, gente Eu não sou obrigada a usar a máquina Eu faço os meus salgados da maneira antiga Que eu aprendi com a minha mãe Estão entendendo? E eu não vou usar a máquina Não sei se futuramente eu vou vender a máquina Não sei Ela está aqui, ó Mas, gente Pelo amor de Deus, né? Cada um faz salgado da maneira que quer Não estou falando que a máquina é uma má máquina A máquina é maravilhosa, essa máquina Maravilhosa Esplêndida Só que pra mim não dá Eu prefiro usar as mãos Tá bom? Deu bastante like aí nesse vídeo Só pra tirar, gente As dúvidas das pessoas que ficam falando pra mim Pai de máquina Deu de mimimi, gente Porque fica vendo eu fazendo as coxinhas na mão Aí fica falando um monte Porque eu tenho a máquina e não uso Eu uso a máquina Se eu quiser Simplesmente assim Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês E fiquem com Deus